Aqui, o chão ainda está úmido, meus tanques de combustível ficam na parede, mesmo assim, nessa altura, entrou água neles, olha para você ver, tem muita mercadoria aqui, que sujou, está com barro, estou deixando elas em pé para escorrer a água, para dar tempo de eu limpar, motores que estavam aqui, essa rampa toda estava com mercadoria, então tudo que estava aqui foi se perdendo, tem caixas ainda molhadas, como essa, está vendo? Olha a altura que a água subiu aqui, encobriu a caixa, os pneus também eu tive que tirar a água, aqui para o fundo também as mercadorias molharam, algumas eu consegui tirar do canto para passar, a água veio até aqui, para você ter ideia, está vendo a marca? Onde está mais escuro? Então a água veio até aqui, eu tive a ideia, lá de fora até aqui são 12 metros, eu tive a ideia de trazer a loja toda para trás, mas mesmo assim, olha onde que a água alcançou, foi molhando e trazendo perdas, aqui fora eu coloquei umas caixas, deixa eu ver se vai dar tempo de te mostrar num vídeo só, eu coloquei as caixas do que sobrou.